Fala, galerinha! Aqui é o professor Daniel Sena. Sim, sou eu mesmo! Só que hoje estou aqui todo travestido de advogado. Não sei se você acompanhou, quem está me seguindo aqui no canal do YouTube, mas lá no Instagram hoje eu compartilho com vocês um momento muito especial da minha vida e da minha carreira, profissionalmente falando. Hoje eu fiz minha primeira audiência como advogado, uma audiência de instrução e julgamento. Que era a audiência que eu tinha mais, como se diz, que eu ficava mais naquela Ai, será que vai dar? Será que não vai dar? Quando é que eu vou fazer? Como qualquer pessoa ficaria diante da novidade, né? E ter feito essa primeira audiência hoje me trouxe vários aprendizados e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui sobre a necessidade constante de você se colocar em uma posição de aprendiz, de neófito, né? Uma posição onde você não tem o controle, onde você não sabe. Muitas pessoas têm medo de enfrentar o novo. Nova carreira, novo relacionamento, novos desafios. Por quê? Porque geralmente quando você enfrenta um novo desafio, mas novo mesmo, aquele que você não tem ideia por onde começar. Aquilo gera um certo pavor, um certo receio. E por que a gente tem receio do novo? Porque a gente tem medo, na verdade, de fracassar. E por que a gente tem medo de fracassar? Porque algum dia alguém vomitou na nossa orelha de que fracassar é algo muito ruim e que você deve evitar a todo custo o fracasso. Quem falou isso pra você, provavelmente também aprendeu isso. E por esta razão, acabou arriscando pouco na vida e experimentando poucas coisas. E ele considera isso como sendo uma coisa salutar. Porque se você arrisca pouco, você perde pouco. Então você tá seguro. E às vezes quando a gente tá totalmente seguro na nossa vida, a nossa vida não fica massa, não fica legal. Você tá seguro, tá ok, tá ali na zona de conforto, mas você não faz nada de diferente, nada de novo. E se você não faz nada de novo, dificilmente você vai conquistar coisas grandiosas nessa vida. Desde o dia que eu entendi que fracassar fazia parte do meu processo de existência e que não tinha nada de ruim em fracassar, pelo contrário, toda vez que eu errava e fracassava, aquilo era uma grande oportunidade de aprendizado, eu parei de ter esse milíndre, esse medo de errar e fracassar. Eu me tornei um pouco mais audacioso, me tornei um pouco mais corajoso e passei a arriscar mais na minha vida. Quem acompanha minha trajetória sabe que nos últimos três anos eu arrisquei muito. abri mão de cargos que eu tinha, desde cargo público até cargos em empresas, onde eu tinha uma estrutura muito legal, tinha uma grana massa, tinha uma segurança massa, mas eu sentia que tava faltando algo, então eu fui me arriscando. E uma das coisas que eu me aventurei a fazer faz aproximadamente um ano foi tirar minha UAB, né? Eu passei na UAB em 2007, 2008, quando eu me formei, e de lá pra cá eu nunca tinha advogado na vida. Então no último ano eu comecei a advogar, comecei a advogar como advogado voluntário aqui na UAB, e eu e minha esposa montamos o escritório de advocacia, né, Senna e Stephanie. Ela já advoga há 15 anos, ela já é ultra mega profissional, eu não, orei, orei de tudo, orei de tudo. E o que aconteceu? Eu peguei vários processos, mas sempre ali no bastidor, fazendo petição, barará, tá, show de bola. Hoje então, eu tive a primeira audiência de instrução. E foi muito massa. E por que foi muito massa? Porque hoje eu vivi uma nova experiência nova. Tipo, sabe aquela coisa que você não tá no controle? E por que eu falo assim não tá no controle? Porque, por exemplo, dar aula é uma coisa que eu tô no controle. Já faço isso há 10 anos, já tenho expertise, já dei aula em vários lugares. Então, tipo assim, eu sei dar aula, e eu sou bom em dar aula, mas não porque você diz isso, mas tipo assim, eu tenho noção disso, saca? Mesmo você não dizendo isso, eu vou ter essa noção de que é uma coisa que eu sei fazer. Outra coisa que eu sei fazer, é tipo, ser agente penitenciário, eu fui agente penitenciário federal durante 10 anos. Então, eu dei aula na Academia Nacional Polícia Federal, eu sei fazer isso. Por quê? Porque eu fiz. Eu sei atirar porque eu fiz. Então, várias coisas que eu sei fazer, que foi aprender na minha vida, isso foi me dando segurança naquelas coisas que eu fazia. Agora, advogar e fazer audiência, eu nunca tinha feito na vida. E aí, quando você nunca fez algo na vida, e você tem que fazer a primeira vez, velho, eu sinto aquele mesmo frio na barriga que qualquer um de vocês sente. Por um motivo muito simples, eu sou um ser humano como você. Eu sinto medo, eu sinto vergonha, eu fico ansioso. Cara, todo o rol de sentimentos que você sente quando você faz algo pela primeira vez, eu também senti hoje. E quando a gente passa por isso, é muito massa. E por que é muito massa? Primeiro, você se reencontra com o seu elemento de humanidade. Aquele elemento que torna eu, você, independente das suas circunstâncias, iguais. Porque por mais que você está aqui no meu canal e você entra e ouve uma mensagem, motiva a sua vida, fala, porra, que massa, a mensagem é massa. Tem algumas pessoas que se arriscam e dizem assim, nossa, Daniel, você está iluminado e tal. Cara, eu sou um ser humano igualzinho a você. Que tenho ansiedade, que tenho medo, que fico, né, preocupado com o que vai acontecer. Sim, igualzinho a você. E qual que é a grande diferença? Como é que eu lido com isso? A grande questão é que eu lido com isso com muita naturalidade. Eu não fico preocupado o que as pessoas vão achar de quando eu vou passar para aquela novidade. Então, quando eu fui para a audiência hoje, algumas coisas eu não tenho prática de audiência. Então, eu sabia que se eu tivesse algum problema, eu teria que perguntar para o juiz sobre aquele problema. E, de fato, no decorrer da audiência, tudo o que aconteceu foi, tipo, normal, nada demais e tal. Me frustrou um pouco porque eu havia preparado um puta trabalho para fazer a audiência, mas, infelizmente, como eu não estou acostumado com um poder judiciário tão automatizado, né, tipo, vai vir que vai fazendo processo, quase que uma fábrica, né, de processo. Pá, julga, julga, rápido, rápido. Tipo, não ficamos na audiência nem cinco minutos. E aquilo, para mim, ao mesmo tempo, foi uma experiência massa de conhecimento, de crescimento, a experiência do novo, que eu sempre gosto de viver isso, também foi uma experiência, em parte, frustrante. E, obviamente, que eu vou trabalhar essa frustração no que tange ao exercício da jurisdição nos congressos jurídicos que eu vou ministrar aí, né, tem um agora em Osório, em maio, depois tem Gramado no mês de junho. Então, lá que é um momento propício, não é que não. Mas, o aprendizado da experiência do novo, isso, velho, foi tesão demais. Então, por que eu estou compartilhando com vocês essa experiência? Primeiro, para que você possa repensar a visão que você tem desse seu medo de fracasso, como se o fracasso fosse a pior coisa que pudesse acontecer na sua vida, quando, na verdade, o fracasso é a maior ponte que você pode ter para o sucesso. Para você alcançar algo grandioso, para você passar em concurso, para você ter um casamento feliz, para você fazer qualquer coisa que vale a pena e que seja incrível, você tem que estar disposto a se arriscar e a fracassar. Porque o fracasso vai te gerar o aprendizado necessário para você se melhorar e para você ter uma vida incrível da forma como você quer ter. Então, o fracasso, se alguém te diz que o fracasso é algo ruim, que errar é algo ruim, esquece isso, reprograma sua forma de pensar, muda sua forma de pensar e entenda que o fracasso é a ponte necessária para você ter sucesso em qualquer área da sua vida. Segundo ponto, eu queria te desafiar a fazer algo que você nunca fez na vida, colocando-se numa posição realmente de aprendiz, algo que esteja fora do seu controle, algo que você fique numa posição desconfortável, desequilibre-se, né? Coloque-se numa posição onde você tem que ouvir apenas e você vai se colocar naquela posição como um novo, uma nova experiência sem nenhum domínio dela. Cara, tu vai ver o quanto você vai sair dela enriquecido. Desde 2015, quando eu percebi que fracassar, que errar não era um problema, eu tenho me lançado em experiências novas e cada experiência dessa tem me fortalecido e me trazido uma visão da vida a cada dia melhor, isso vai te fazer tão bem, isso vai aliviar de você o peso de acertar sempre e outra, vai ajudar você a entender mais o teu próximo, porque a nossa distância do próximo, a nossa dificuldade de compreender o próximo, ela existe exatamente porque a gente vai se afastando do próximo quando a gente se protege no pedestal daquilo que a gente faz bem e o sucesso, eu sempre digo isso, o sucesso é o mau professor, porque ele faz você se acostumar a acertar sempre, só que na vida nem sempre a gente acerta e quando você está muito acostumado a acertar e alguma coisa sai do trilho e sai fora do seu controle, você sofre, mas você sofre muito mais do que aquela pessoa que não está nem aí, vai lá, se arrisca, cai, machuca, bate a mão no joelho e segue a vida, porque a vida é isso, é de fracasso em fracasso que você vai conquistar a vitória que você tanto deseja e quanto mais você se permitir errar sem culpa, sem peso, mais você vai experimentar uma vida plena, feliz e acima de tudo com a porrada de experiência que além de tornar a sua vida uma vida muito mais gostosa, muito mais atraente, ainda possibilitará você ser luz na vida daquelas outras pessoas que ainda não viveram aquilo que você está vivendo agora, tá? Então, coloca pra mim aqui agora, qual coisa nova que você gostaria de fazer e você tem medo de fazer? Escreve aqui embaixo, o que que você gostaria de fazer assim, cara, se eu tivesse coragem eu fazia isso? Coloca aqui embaixo, coloca aqui embaixo e a gente vai ver todo mundo colocando e a gente vai conversar entre nós, porque eu quero encorajá-lo a fazer isso que está no seu coração, porque você não vai se arrepender. Há três anos eu puli de paraquedas, eu tive muito medo e eu não me arrependi. Há três anos eu saí de diretor de uma grande escola do Brasil, eu tive muito medo, mas eu não me arrependo nem um segundo sequer, porque a minha vida se abriram portas muito maiores, muito mais amplas do que aquilo. Há um ano aproximadamente eu precisei de uma geração do meu cargo público porque eu queria experimentar algo novo e não tem um dia sequer que eu me arrependo da minha decisão. O novo sempre traz outras oportunidades para a sua vida. O novo sempre traz coisas maravilhosas. Experimente. Arrisque-se que você não vai se arrepender. Um beijo no seu coração e que a sua semana continue sendo uma semana incrível. Valeu Brasil! 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 Brasil!